Carna Breves 2024 Olá Marcos, falando em Carnaval, eu tô aqui trazendo uma novidade que é de um bloco, o Tradição Eles. E eu tô aqui com a coordenação, a expectativa que tem aí desse bloco e como o bloco surgiu. Bom dia, bom dia Marcos, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Os blocos surgiu, na verdade, como surgiu o Maisena, né? Como surgiu o Boi Elétrico. Então, na verdade, é uma união desses blocos, né? A Escola de Samba Alcoíris também faz parte dessa coordenação. O Robinho do Boi Elétrico não pôde estar aqui agora, mas também faz parte dessa coordenação. É o Carnaval de Rua, né? Antigo Carnaval de Sujo, Fantasias, né? Então, a ideia do bloco Tradição Eles, o nome já vem dessa questão dos blocos tradicionais, né? E a gente tá sentindo a necessidade de ter um bloco de Carnaval, né? Quando eu falo Carnaval, Machinha, Charanga, né? A bateria, vai estar todo mundo aí. Então, a gente tá montando uma grande festa. Pra quem gostar de Carnaval, chegue cedo, traga sua família. A ideia é começar cedo e terminar cedo, né? Então, a gente convida toda a população brevesse, quem gosta de Carnaval, né? Nossos amigos, vi muitas mensagens dizendo que vão também nesse sentido, né? Assim como nós, como a maioria. E vai ter Maisena, vai ter tudo pra todo mundo se divertir, vai ter lá nesse dia. A concentração do bloco vai ser na frente da Cozampa, né? Ali onde fica o trio elétrico. Vai ter a banda Filhos, Filhos de Breves, né? Vai ter o Van Basten também, com repertório só de Carnaval. Vai ter a bateria da Escola de Samba Alco-Íris. E a ideia é que, umas seis horas da tarde, a gente faça um arrastão. Já vai ter um carro som esperando a gente. Quando o povo já estiver reunido, a gente vem da frente da Cozampa, faz um pequeno percurso, né? Vem na avenida, dobra na rotatória, volta na avenida e retorna pra concentração. A ideia é fazer um Carnaval de rua, Carnaval alegre, com concentração, com arrastão, com banda de Carnaval, com bateria. Enfim, um verdadeiro Carnaval. Celso, fala pra gente se vai ter, tipo, limite de idade, quem pode participar. E aproveitando e faz o convite. Sim, aproveitando e convidando a comunidade brevense, né? Pra participar dessa grande festa, como o Fran falou, de Carnaval de rua. E também queremos ressaltar a situação de garrafas, de vidros. Pedimos que as pessoas não levem garrafas de vidro. É uma exigência da Secretaria de Cultura, né? E da Polícia também. A gente pede às pessoas que voltam investir com a gente, conosco lá, que não levem garrafas de vidro. E falando da situação de crianças, como o Fran falou, vai começar cedo pra terminar cedo, né? Então, os pais que gostam de Carnaval, podem levar seus filhos pra se dividir com a gente, que vai ser super tranquilo, de boa, com maior segurança também. O bloco vai ter segurança própria pra ajudar na organização da festa, ok? Reforçando o convite dos nossos amigos nesse clima de alegria, venha participar do bloco Tradição Eles. A concentração acontecerá a partir das 15 horas, em frente à Cozampa. Eu volto com você aí no estúdio. Na Breves 2024.